RFI convida Márcia Bechara O RFI convida hoje Fábio Campos, diretor de relações institucionais da Companhia Aérea Azul. Ele veio aqui a Paris para o lançamento de uma nova rota direta para o Brasil. Um voo direto do aeroporto de Viracopos, em Campinas, e o aeroporto de Orly, aqui na capital francesa. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, obrigado por me ter aqui. Muito obrigada de ter vindo. A primeira coisa que eu quero saber é o seguinte, por que Viracopos em Campinas e não o aeroporto de Guarulhos em São Paulo, por exemplo? É a Azul crescendo e inovando como sempre. A gente tem o aeroporto de Viracopos como nosso hub. Foi onde a Azul nasceu, onde a Azul começou e onde a Azul cresceu. Hoje são mais de 200 decolagens por dia do aeroporto de Viracopos, 98%, 99% da Azul. Então é realmente a nossa casa. Ligar ela a Paris faz muito mais sentido para nós. O aeroporto de Guarulhos é o aeroporto tradicional, onde todo mundo conhece pela chegada, a porta de chegada do Brasil, onde muitas companhias operam. Já a Azul teve essa diferença de nascer em Campinas. Uma região muito próspera, uma região muito rica do nosso país. Tem um catchman area gigante de mais de 6 milhões de pessoas. E também é uma ótima opção para quem está em São Paulo, que tem um acesso muito mais fácil a Viracopos, dependendo do dia, do horário, do que o próprio aeroporto de Guarulhos. Mesmo quando dá aquele rush ali do fim de semana? Mesmo no rush. Se você imaginar, um rush, para você chegar em Guarulhos numa hora de rush, você pode ir numa hora de 2 a 3 horas. Campinas, pega uma bandeirantes bem tranquila ali, algo em torno de 1 hora, 1 hora e meia, você já está no aeroporto de Viracopos. Fora a possibilidade de conectividade, né? Quando você imagina a chegada em Campinas, então vamos dizer, você está saindo aqui de Orly e vai chegar em Campinas. Você vai ter uma opção de se conectar direto ali, com uma conexão rápida de 1 hora e meia, 2 horas, e ir para mais de 70 destinos dentro do Brasil. Então, é hub, certamente, a escolha certa para nós chegar em Viracopos. Vocês têm uma frota de 170, se não me engano, aviões. Dois deles são o A350, que é esse novo da Airbus, com capacidade para 334 passageiros, e é com esse equipamento que vocês escolheram fazer esse voo direto. Por quê? Como que está sendo? Já está operante? Como é que é? Sim, lançamos ontem a rota, o primeiro voo ontem, estive a bordo deste voo, um voo completamente lotado, diga-se de passagem, muita procura por essa rota. E no nosso maravilhoso A350, um dos aviões mais modernos do mundo, e ele vai cumprir a rota mais longa da companhia hoje de duração, um voo de 10 horas e meia a 11 horas. É o avião certo, um avião com mais capacidade para clientes, com mais capacidade para carga, muito importante. No nosso primeiro voo, a gente já veio com 25 toneladas de carga no porão da aeronave, trazendo frutas, trazendo várias coisas do Brasil para a França. Então, a aeronave certa para o mercado certo, que é o modelo azul. A pergunta que não quer calar, a comida é boa ou é aquelas barrinhas de cereal? A comida não é só excelente, como é assinada pelo Chef Claude. Então, uma excelente escolha para quem quiser vir, comer o peixe com banana deles no voo para a vinda, então uma excelente escolha. Tem opção vegan? Tem opção vegan também, tem sim. E não só na executiva também, né? Vamos falar de uma coisa muito séria. A gente sabe que o mercado aéreo retoma depois da pandemia, mas a gente sabe também que existe uma contrapartida para isso, que é a questão ecológica. Aqui na Europa, a gente tem uma vertente muito forte nesse sentido. Essa semana, o Parlamento Europeu acabou de aprovar um acordo que prevê a utilização de combustíveis sustentáveis, 70% até 2050. Existe todo um movimento, mesmo dos clientes aqui na Europa, de diminuir as viagens que sejam inúteis por avião, né? Tentar fazer o máximo terrestre possível. Essa é uma realidade cultural na Europa. Eu queria saber como que a Azul se posiciona dentro desse mercado global e dentro dessa imagem que é necessária, se projetando nesse futuro, onde o meio ambiente está, a gente sabe, ameaçado, infelizmente. Claro, claro. Eu acho que é uma pauta importantíssima, uma pauta que a Azul presta atenção já há muito tempo. Na verdade, nós assinamos um compromisso de chegarmos a ser neutro em carbono cinco anos antes do que a indústria está prometendo. Ou seja, tem umas perspectivas de 2050, que é o grande pacto global, inclusive, né? A Azul se comprometeu a atingir isso em 2045. Então, o nosso foco, o nosso olhar está para isso também. Como que a gente pode fazer isso hoje? Hoje, a melhor maneira que a gente pode fazer isso é reduzindo as emissões. E como você faz isso? Na aviação, você busca cada vez mais aeronaves, cada vez mais modernas. Então, a Azul, hoje, nós temos uma frota de todas essas 170 aeronaves, ou nós já estamos passando de 75% da nossa frota das aeronaves de nova geração. Essas aeronaves têm capacidade, não só capacidade, mas elas queimam menos do 25% a menos do que todas as outras aeronaves de antiga geração, que ainda estão presentes na maioria das empresas aéreas hoje. Então, imagina se você está falando de 25% de emissões a menos por assento, é algo extraordinário, né? De um salto extraordinário para a gente ter dado de menos de 10 anos para cá. E a gente acredita que essas tecnologias vão continuar a vindo, porque nós trabalhamos hoje com Airbus, por exemplo, Embraer, todas essas empresas que fazem os motores do avião GE, a Pratt & Whitney, e nós trabalhamos com eles e sabemos que estão vindo os desenvolvimentos novos, seja no uso de outros combustíveis, como, por exemplo, o SAF, seja algumas empresas que já estão desenvolvendo... Existe, então, a previsão de novos combustíveis mais sustentáveis? Já, já tem empresas trabalhando com hidrogênio, já tem empresas trabalhando com o SAF, então, sem dúvida nenhuma, um desenvolvimento muito grande também virá, e a Azul certamente estará na vanguarda de trazer isso para dentro de casa na sua frota. Queria saber uma coisa, vocês são uma das três companhias que entram com o governo brasileiro nesse plano que é anunciado para agosto, que o Márcio França anunciou o ministro, Voa Brasil, que é de trazer, fazer a passagem aérea, um produto mais acessível, menos elitizado. Como vocês pretendem fazer isso? Como que vai ser isso? Isso é realmente viável? Como que isso acontece para a Azul? Quando eu olho para esse programa, eu lembro muito do DNA da Azul, inclusive do CERN da Azul em 2008. A Azul, quando nasceu em 15 de dezembro de 2008, ela não veio para o mercado para roubar da concorrência, ela veio do mercado para trazer novos clientes ao modal aéreo. Eu lembro que no começo da Azul tem uma história muito interessante, a Azul foi a primeira empresa a colocar no seu, quando você fazia a compra, seja na internet, seja em qualquer lugar, a gente colocava o horário de chegar no aeroporto, o horário de iniciar o embarque, o horário de terminar o embarque. Porque a gente estava trazendo tantas pessoas novas para o modal aéreo que muitos pensavam que era como embarcar num ônibus numa rodoviária. Você podia chegar cinco minutos antes do horário e pegar o avião, no caso. E a gente sempre trabalhou muito em atrair novas pessoas para o modal aéreo. E eu acho que esse programa, o CERN dele é justamente isso. Como nós trazemos, damos acessibilidade ao modal aéreo para pessoas que não tinham antes. E a Azul vê isso como muito positivo. Quanto mais pessoas nós pudermos trazer para o modal aéreo, melhor. Você está claramente falando de democratizar o acesso. Trazer mais pessoas, não só voar mais pessoas que já voam, mas sim trazer novos voantes para o modal. Eu acho que isso é importantíssimo. E estamos já em trabalho com o governo federal, através do Ministério de Porto. Essa passagem a R$ 200 vai ser realmente possível? Para até R$ 200, exatamente. Mas, ao mesmo tempo, Fábio, eu preciso te perguntar, não é um paradoxo? No momento em que a gente tenta criar uma cultura de não viajar de avião, a não ser que seja realmente importante para diminuir o Brasil, um mercado tão gigante, ele pode ser líder nessa coisa da sustentabilidade, não é um paradoxo? Ao mesmo tempo que a gente tenta dar acesso, democratizar esse acesso, que é uma questão importante também, não é um paradoxo ao mesmo tempo que a gente quer diminuir o excesso de voos não necessários que a gente possa fazer terrestre por causa do meio ambiente? Como que é isso para você, para vocês, Nazul? Eu acho que a gente tem que pensar um pouco na realidade de um país como o Brasil de dimensões continentais. Se você imaginar o país inteiro da França, é apenas o estado de São Paulo dentro do país. Então, quando você pensa em... O estado de São Paulo e a Bahia, vai, um pouquinho. E um pouquinho. Ou talvez o Minas e um pedacinho da Bahia. Mas você tem dimensões continentais e você tem um país em desenvolvimento onde nem necessariamente você tem acesso por outros modais. Vou te dar um exemplo, inclusive, dentro da floresta amazônica, uma das áreas que a Azul prioriza muito, inclusive, em conectar, porque a gente acredita que a preservação da floresta depende de conexão, né? A gente tem um voo de Manaus para Tabatinga. Esse voo é um voo de duas horas, duas horas e meia a bordo de uma aeronave. A segunda opção que você tem é ficar sete dias dentro de um barco. Então, na verdade, quando você fala do país em desenvolvimento como o Brasil, que está desenvolvendo a sua malha ferroviária, a sua malha rodoviária, você depende do modal aéreo muito mais do que você depende em outros países, como, por exemplo, a França. Então, na verdade, não se trata muito só de uma escolha, mas sim de uma necessidade de fazer essa conexão aérea. É verdade que as necessidades são diferentes, né? De distância. Mas existe, em algum momento, uma vontade da Azul de ter uma comunicação nesse sentido pelo meio ambiente, etc., de priorização de viagem? Existe isso ou isso é uma contra-propaganda? Não, na verdade, a gente não vê muito como uma contra-propaganda. Na verdade, a gente tem um foco muito grande nessa agenda de sustentabilidade, de sustentabilidade como um todo, não só do negócio, mas também apoiando o desenvolvimento. Mas quando você pensa no famoso ESG, que hoje o mundo inteiro usa, quando você olha para um país como o Brasil, hoje nós temos uma prioridade tão grande do S, do social, que é de extrema importância e é uma grande agenda da Azul. A gente tem campanhas sociais gigantescas dentro da Azul. Hoje, dentro da empresa, são mais de 4 mil voluntários. A gente tem programas excelentes para o desenvolvimento social. Por quê? Porque ainda é uma necessidade muito grande para o nosso país. O environment, o ambiental, é também de extrema relevância e a Azul tem feito o seu trabalho. Eu acho que está aí o frato de ter investido numa frota que não é... O investimento não é baixo, quando você considera para queimar menos combustível, estamos falando de 25% menos emissões. Fora o investimento grande que a gente está fazendo em toda a região da Amazônia é legal, ou seja, pegando todos os estados do norte do país, do centro-oeste também, e desenvolvendo ali não só uma malha, mas também projetos. Acabamos de lançar a neutralização da viagem, do carbono da viagem. Então, são vários projetos que a Azul está fazendo e que a gente, obviamente, se comunica sobre isso, mas vários projetos focados na necessidade e na realidade do país. Eu pergunto isso, logicamente, porque a gente sabe do papel das empresas na criação de uma consciência cultural a respeito de um futuro ecológico um pouco mais limpo. Muito obrigada, Fábio Campos, diretor de Relações Institucionais da Azul, para sua participação de hoje no RFI Convida. Eu que agradeço.